Associados de uma cooperativa no Rio Grande do Sul estão recebendo pagamento pelo volume de sólidos no leite. A remuneração é uma iniciativa inédita e busca beneficiar tanto a produção quanto a indústria. Há vários fatores que contam para fechar o preço pago pelo litro do leite ao produtor, como a sanidade e a quantidade entregue. Todo leite também é composto de sólidos, elementos como gordura e lactose, que são importantes nutricionalmente e que fazem o leite render mais ou menos na formulação de derivados na indústria. Hoje, esse elemento não recebe pagamento, então tanto faz o teor de sólido. Uma cooperativa gaúcha trabalha para mudar isso. Desde 2022, um programa remunera esses elementos e, nesse ano, ampliou o percentual pago. A partir de agora, o produtor vai receber 30% do leite que ele comercializar, baseado na quantidade de gordura e proteína que ele entregar, que ele comercializar. E os outros 70 fluidos. E assim nós vamos avançando até chegar a 100%. É uma visão, é uma diretriz da nossa direção. Desde 2005, quando se começou a construir essa indústria de leite em pó aqui em Cruz Alta, a nossa direção sempre teve essa visão muito clara. Que o Brasil ainda vai ser um grande exportador de lácteos e que se exporta é leite em pó pelo mundo. Não se exporta leite OHT porque é água. Por isso, o sólido é importante nas vendas externas. Ao desidratar um litro de leite com mais sólidos, ele rende mais derivados, como, por exemplo, leite em pó. Pagar pelos sólidos no leite já é uma prática comum em países como Estados Unidos e Nova Zelândia, mas inexistente no Brasil. A ideia da iniciativa é que produtores se sintam mais motivados a trabalhar esses elementos, trazendo benefícios para toda a cadeia produtiva. Nesse processo, conta a genética das vacas e a nutrição oferecida. Trabalho que leva algum tempo, já que vacas holandesas, maioria do rebanho nacional, naturalmente produzem menos sólidos. Com o incentivo, os associados conseguiram valorizar esse fator. Já estávamos bem organizados a respeito da nutrição, que é um fundamento muito especial para o rebanho de leite. E a partir daí foram seguidos alguns critérios e mantivemos essa nossa qualidade de gordura em média acima de 4. A ideia é expandir o programa e motivar outras cooperativas a também reconhecerem esse fator. Entre os ganhos, economia de energia na propriedade e na indústria, e menos água retirada do processo de transformar leite em derivados, o que colabora com o meio ambiente. E o produtor ganha por isso, porque se ele está produzindo um leite com maior qualidade, uma composição melhor, ele é remunerado melhor por isso. Então hoje nós temos produtores sendo remunerados em uma faixa de 20, 25 centavos a mais do que um produtor tradicional. 15 centavos, 12, 10 centavos é bem normal.